. Dependente de ter rolado a parada, o que rola real é o seguinte. Eu me senti um moleque, pô. Porque agora tu imagina. O bagulho rolou de chavado, certo? Tem beijo embaixo d'água pra ninguém ver. Tá bom? Se alguém tinha que contar, tinha que ter uma conversa antes. No sentido eu e Bárbara. E tipo, pô, e aí? Será que a gente conta pro Haddad ou não? A gente segura. A gente, pô, rapaz, não sei o quê. E não teve essa conversa. E o que ela tinha falado pra mim foi que rolou um selinho. E aí quando ele veio até a mim e falou que tinha sido um beijo de verdade, eu pensei, pô, não é possível que a minha melhor amiga aqui dentro da casa tá mentindo pra mim. Pô, perdi o encanto, mano. Eu só não entendi porque ela mentiu pra mim. Sabe? Ela mentiu pra você também e ela mentiu pra Haddad também. Ela mentiu pra Haddad também. Ela mentiu pra Haddad também. Ela mentiu pra mim também porque ela não me falou nada. Tá muito, muito merda essa situação. Porque não foi nem um pouco maneiro. Eu até agora não digeri. E aí você pode ir aqui? Não. Qual que você não pode vir aqui? Qualquer não? Oxe, por que você não fala comigo que você fica falando merda quando eu não tô? Não, não é merda. Porque com você eu vou conversar amanhã. E quando tu falou com Jessica, você só precisa falar comigo. O quê? Você só precisa falar comigo. Exatamente. Como você não fez comigo. Simples. Hã? Exato. Mas a gente vai conversar. Se você quiser também. Conversar como merda. Eu não tô falando minha, tô contando só a verdade. Que verdade? A verdade. Que é a verdade. A tua? É. A tua. Você não contou a tua? Eu contei a minha. Entendeu? Valeu. Papel feio. Show. Feio. Ok. Amanhã a gente conversa. Até porque eu ia te falar. Não vou conversar com você. Eu vou deitar e dormir. Eu não vou conversar com você hoje. Eu sou sorteira. Eu faço o que eu quero. Ah, graças a Deus. Mas tem que assumir o que você faz. Eu, eu assumo o que eu faço. Ok. Eu não vou conversar com você. Desculpa. Hoje eu não vou. Amanhã a gente conversa. Se você quiser também. Eu precisava conversar com o Novinho. Não porque eu acho que existe alguém errado. Mas eu acho que ele acabou levando pro lado maldoso. E de fato isso eu não gostei. Hoje eu acordei na paz. Tinha dormido super bem. Aí veio o Igor e... Pegou e falou que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito. Aí vieram brigar comigo. Ô Scarlet, quando você for cortar frutinha, bota o lixinho no orgânico. No lixinho orgânico. Você deixou um monte de coisa de morango ali em cima da pia. Eu não, você tá comemorando como você tá com o feio? O Igor disse que foi você. Palhaço. O Igor disse que foi você. O Igor só fala... O Igor veio pra cá no programa fazer o que? Pra fazer e falar merda. O que tu falou ali Scarlet? Falei pros meninos, não pra você. É, falou meu nome. Ué, você não falou o meu? Porque foi você que deixou o morango ali. Não, não foi. Foi você. Não, eu não comi morango. Ah, não comeu morango? Não, não comi. Tá bom, mas eu não comi também. Os caras te falaram, foi você? Ou as caras te falaram, eu não fui, só foi ela então. Tá bom, então você falou bosta. Tá, mas você falou bosta de mim. Ah Igor, tá bom. Falou. Não vem arrumar comigo não. Falou. Falou. Falou, por isso me dá bode. Bode. Eterno bode. Fala pra mim na próxima. Ah Igor, não enche o meu saco. Fala pra mim. Fala pra mim. Eu falei. Falou não. Falou. Você só fala e faz merda. Ah é? É. Por que você falou isso? Porque você me bloqueou porque deixei a porra do morango lá e não fui eu. Ponto. Tu me dá bode. Tu me deu bode já faz tempo. Aham. Por isso que eu estou num óleo na sua cara. Aham, graças a Deus. E vou continuar assim. Faz esse favor mesmo. É, então não vem chorar de novo pedir pra eu olhar. Eu não, pô. Eu só queria um clima bom. Tá bom, Igor, não enche o meu saco. Bode, quem chorou foi tu. Não enche o meu saco. Quem chorou foi tu. Ai, olha. E você se orgulha disso? Não acha bonito? Que belo homem, hein? Homem de merda. Eu sou tranquilão. Você acha bonito uma mulher chorar por você? Não. Você gosta disso? Você fica me cutucando. Eu só queria sua amizade, cara. Ah, desse jeito? Eu só queria sua amizade, cara. Você tá muito confuso na sua cabeça, Igor. Eu te chamei. Você falou que eu só faço bosta. Só que você não fala nada na minha cara. A hora que você se decidir que você vira... Você é uma menininha de 20 anos mimada. Eu. Porra. Tem uma coisa que eu não sou é mimada. Menininho. Você é um menininho. Tá, tem muito pra crescer e aprender, Igor. Valeu. Acho que a escala tinha uma menina completamente desequilibrada, mimada. Que tenta resolver tudo com grito e dedo na cara. Isso, pra mim, não existe. Eu vou chamar você? Muito feliz. Liga na minha cara. Ela veio se envolver de uma coisa que ela não foi chamada. Foi feio por quê? Faz o seguinte. Eu chamar quem? Pra comer, é o seguinte. Vai ser um menininho. 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 Eu não vou tanto ter importância por isso. E tanto que eu cheguei pro Matheus, que era a segunda pessoa que mais interessava. Ele não quis conversar comigo, então beleza. Me deu a porta mais aberta. E existia um acordo entre nós três. Independente de eis que chegasse, eu até falei, tem um que eu amo. Mas independente de qualquer coisa, tanto que é a pessoa que eu amo, a gente tem um relacionamento aberto. Vocês podem ficar. Mentira. Falei isso? Mentira. Mentira o quê, caralho? Você não tava no meio da conversa. Você não tava no meio da conversa. Era isso que eu amo e eles chamariam ele pra sentir macho. Não, porque eu odeio que... Você não tava... É porque ela não tava na conversa. Foi sacanagem, você viu o que tava acontecendo. Ai, quer chupar meu cu? Quer chupar meu cu? Vai jogar um banho na minha cara. Mais respeito. Mais respeito. Não, porque você quer pouco. Porque o que eu estou dizendo, ela me tá rompendo. Se eu tivesse aqui, você não faria o que você fez. Você não faria o que você fez. Você é uma imunda. Você é uma imunda. Você sabe tudo que eu senti por você. Você era a primeira pessoa da minha casa. A partir desse momento, você é imunda. Não, não, não. E eu continuo. Eu vou bater de frente com você, porque eu sei que você tá mentindo. Eu não tô mentindo. Porque você não tá, você tá querendo aparecer. Se você fez com eles, velho, não existe. Aqui a gente tá tendencioso a causar. Mas eu achei que já eles fizeram escolha bem egoísta. Ninguém aqui precisa de prova pra ver que o teu bom senso falta nessas horas. Eu não falei, eu falei maioria. Turma da Sweet Master com essa. Eu durmo, só não durmo com você, seu idiota. Tá com ciúminho? Não, amor. Quer aparecer? Não, não, não. Eu não tenho medo de assumir o tesão que eu tive com você. Porque é o que você tá fazendo comigo. Dei. Dei gostoso pra você. Curti. Faria de novo. A partir do ponto que você me mostra uma pessoa diferente. Todo mundo viu uma pessoa diferente aqui. Todo mundo viu você evoluir. Aí chega na hora de teu bom senso provar que você realmente é melhor que você faz com essa cagada, velho. Eu fui sincero com meus sentimentos. Eu disse pra todo mundo. Ser sincero com o teu sentimento é não perceber bom senso. Eu não tenho bom senso. Bom senso, mano. Triste mais. Microfone aqui. Ele tá querendo aparecer porque ele tava caladinho. Usa o mesmo microfone porque na cara da sua melhor amiga você chamará de merda. Bom senso. Poço de bom senso. A principal pessoa da minha vida sou eu. É a minha vontade? Vou fazer. Se foda. O Vitor tá chato. Desde a hora que eu cheguei ele tá mal. Ele queria falar comigo. E eu não queria falar com ele. Não quero saber. Não quero. Comigo ela não conversa. Eu não dou liberdade pra isso. Mas você manda ver. Vou te contar. Não quero saber. E eu pedia pra não conversar e ele ficava em cima. Eu falava você tá pedindo pra eu explodir, pra eu ser grossa. Pra depois você falar que eu tô sendo ignorante. Vai tomar no cu você. Você acha que você tá falando com quem? Quem tá falando que vai tomar no cu? Vai tomar no cu você. Vitor. Ô. Vitor, o que é isso? Tu tentaram falar com ela. Foda se eu não quero ouvir. Se eu não quero ouvir, você não vem mandar eu tomar no cu. Vai você. Ela não quer falar contigo. Tá querendo audiência de novo? Ela não quer falar contigo. Quem na audiência é você. Quer fama? Quem quer você. Quem chegou aqui fazendo um barraco é você. O único barraco que teve nessa casa foi com a sua. Frouxo. Você nunca mais me dirige a palavra aqui dentro nenhum dia. Você passa por mim, você não dê nem hoje. Eu não tô mais falando com você. Nem eu com você. Eu quero que você faça o que você quiser. Nem eu com você. É isso que eu quero deixar claro. Seja você. Seja eu mesma. Eu vou trocar o nome desse programa tudo pela fama. Durante dois anos e oito meses do nosso relacionamento, ela nunca transpareceu essa pessoa que ela tá sendo aqui na casa. Você veio mandar eu tomar no cu igual você fez a vida inteira. Se você quer ser respeitado, você me respeita. Só isso. Eu não quero mais papo com você, Victor. Então você respeita todo mundo. Eu tava conversando com a Jéssica, foi como tudo começou. Assumir na frente dela, então, agora. Jéssica, o que eu vinha aqui falar? Que eu cheguei e você achou que eu estava puta com você porque você estava conversando com a Jéssica. E o que eu repeti pra você mil vezes? Não me interessa. Foda-se. Não quero saber. O problema é seu. Se tá conversando, o problema é seu. Não me interessa. Falei um milhão de vezes. Ai, Victor, tá bom. Faz sua cena. Eu não tô fazendo cena. Todo mundo aqui já sabe que você é machista, que você é abusivo. Todo mundo já chegou à mesma conclusão. Eu não sou. Eu não sou. Tá certo. Tô, tô certa, Victor. Vita aí, tem câmera te filmando. Tô certa e de saco cheio. É moleque. Falta muito pra você ser homem. Por isso eu te larguei. E não me arrependo nem um pouco. É isso aí, mulherão da pôr. É isso que eu chamo de mulherão da pôr. É isso aí. É mulherão mesmo. Se eu fosse menina, eu tava com você porque você não passa de um moleque. Nossa, precisa disso? Precisa. Não sabe o caminho? Obrigada. Camila não sabe o caminho. Eu vou levar ela. Beijo. Presta atenção que eu vou te falar. Vem aqui. O que você vai prestar atenção, Jéssica? Saí. Jéssica sem noção nenhuma. Saiu atrás e cruzou assim o braço. Eu olhei. Puxei a Camila de canto. Saí pra falar com a Camila. Ela foi e ficou lá. Mas vai ficar aí? Amiga, para. Para de ser besta, meu. Eu quero falar uma coisa com ela. Não, é particular com ela. Se eu quisesse falar na tua frente, eu falava no quarto. Nossa, como isso é ridícula, sério. É. Eu nem sei o que é, Jéssica. Qualquer coisa, se for de você, eu falo com você. Tá bom. Eu não sei o que é, amiga. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Por que isso aí? Ai, meu Deus. Não. Eu fiquei mais uma vez assim, fala assim, na frente, desculpa. Eu não sei qual é o problema que ela tem comigo, eu juro. Não sei. Ela me chama de venenosa, mas eu, na verdade, eu falo com ela o que eu acho de verdade na cara dela. Ela não. Ela fica de risadinha, fica de deboche, me chama de cobra pros outros, mas na minha frente ela não tem coragem de falar. Falo na frente quando me dá vontade. Não deixo pra depois, não. Que bom, se todo mundo falasse na frente seria ótimo. Exatamente! Se todo mundo falasse, seria muito melhor o momento. Seria. Vamos, Fabio! Ainda bem que a minha treta com você foi na frente, né? Abra a boca! Abra a boca! Será que acabou a boca? Abra a boca! Ô, vovoqueiro! Abra a boca! Abra a boca! Abra a boca! Abra a Jéssica! Ei! Abra aqui, ó! Abra aqui, ó! Abra a boca! Eu tenho, Jéssica! Abra aqui! Abra, você não percebeu ninguém que ia te dar atenção. Coisa ridícula! Ah, vai a merda! Primeira confusão que você teve com ela. Ela falou que você pediu pra eu ter cuidado com ela. Você falou se ele entrasse, se Vitor entrasse... A Jéssica deu em cima dele e veio falar pra mim que foi pra testar. Eu dei de cima aqui, tia garota! No dente, Jéssica! Ah, Vitor, me fode, cara! Se eu quisesse dar em cima de você, meu querido, eu teria falado que a sua ex teria transada com o novinho. Se eu quiser te pegar... Olha pra você, Obisete! Mas nem assim eu teria ficado com você! Olha pra você, garoto! Pelo amor de Deus! Pialho pra mim! Pelo amor de Deus! É um garoto! Foi me beijar ontem no joguinho que foi a única oportunidade que você tinha! Só assim você conseguiria! Ai, meu Deus! Eu tenho nojo de você! Eu também tenho nojo de você! Nojo! Nojo! Abraçou a Flávia na praia... Amiga, fica tranquila! Chegou no dente, ficou se abrindo pra mim! Eu falei alguma coisa dela pra você! Falou que o Scorpion era venenosa! Eu falei alguma coisa dela pra você! Então cala a boca! Cala a boca você, ô! Cala a boca! Vai se fuder, cara! Não tem nenhum momento eu dei de cima de você, não! Eu não sou teus macho, não! Eu sou teus macho e nunca você! Deixa eu te falar uma coisa! Você não é mulher pra mim! Olha pra mim! Tem um nojo! Na praia eu virei pra você, o que que eu falei com você? Ridícula! Pode... Cala a boca, garoto! Eu falei! Vai, me agride! Dá um tapa aqui, ó! Joga pano na minha cara! Tô muito impressionada comigo, porque eu achei que eu ia explodir, ela veio gritar e apontou o dedo na minha cara, só não jogou pano de prato em mim porque não tinha! O Brasil inteiro vai ver! Apareça! Veja no episódio que eu entrei! Pode, garoto! Você é um pivete! Pivete que ainda fica dando de cima! Você pra mim não é ninguém, ó! É câmera ninguém! Ótimo! E nem eu faço questão disso! Não queria ser te beijado um! E nem eu faço questão disso! Você não queria, mas você beijou! Primeiro! De olho fechado, tava muito certo! Mas que poder! Pirralho do caralho! Amiga, ele não consegue assumir isso na frente da mulher dele! Pirralho! É ponto final! Ele não consegue assumir isso na frente da mulher dele! Parou, olha só! Jéssica! Não, Jéssica, não precisa! Não cai na pilha, Jéssica! Amiga, não precisa! Amiga, não precisa! Amiga, não precisa! E, e, e... Deixa eu falar! Amiga, não precisa, Jéssica! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Olha pra mim! Não precisa, amiga! Não precisa! Falei que ia dar merda! Falei! Eu não... Não consigo lidar com pessoa falsa, sabe? Que... Tem coragem de falar uma porção de coisa nas suas costas e na sua frente só fica de risadinha! Tem coragem de falar de medo! Eu não consigo lidar com a ideia agora! Tudo bem! E ação! Obrigado.